Quero ver todo mundo participando aqui dessa palestra, ela envolve o nosso dia a dia, do nosso projeto e é a saúde, né? É a saúde do nosso código-fonte que vai fazer a diferença do ponto de vista da qualidade do projeto, do tempo que você planejar para fazer uma tarefa. Tudo começa com o código-fonte que a gente está produzindo. E nada melhor do que fazer ele com coração, né? Emoção. Legal. Hoje de manhã eu acordei cedo, estava sonhando com essa palestra, né? Fui dormir quase quatro horas e acordei cinco e aí saiu essa frase. E aí eu trouxe essa frase para vocês aqui, para a gente começar esquentando o nosso dia a dia de desenvolvimento de software, né? E a minha frase padrão é essa daqui mesmo, não tem que ser difícil. Bacana. E aí, o que é que acontece no projeto de vocês? Tem bugs ou é história de quadrinhos, né? Alguém tem algum problema de bugs aí no projeto? Só para entender o cenário de vocês? Ou bugs não existem? Então, isso é um dos grandes fatores que acaba prejudicando o nosso trabalho, né? Resulta em satisfação do lado do cliente, satisfação de quem fez a implementação também, porque a gente procura sempre fazer o quê? O melhor. E no final das coisas, isso acaba atrapalhando todo o nosso dia a dia, do nosso ecossistema de desenvolvimento de software. E acaba não tendo nenhum pai, né? Quando a gente vai tentar descobrir qual é a origem desse bug, ninguém assume. Então, isso faz parte também do cenário do nosso projeto. Legal. A gente já desenvolve software há muitos anos. E nada melhor do que, nesse momento, entrar nessa fase de maturidade. Ou seja, criar projetos pensando não somente lá naquele momento que você está codificando, mas em todo o ciclo de desenvolvimento. Que vai desde a parte do projeto, arquitetura, acompanhamento das atividades. E depois a manutenção, né? Porque todo software que se preza vai ter manutenção depois. E um dos maiores custos também nos projetos, por incrível que pareça, não é só o desenvolvimento. É a manutenção. A maioria dos meus clientes são empresas que têm algum tipo de produto hoje no mercado. E esses produtos foram desenvolvidos há 15 anos atrás. Vocês não têm ideia do custo que essas empresas têm hoje para poder manter a versão antiga, só para poder manter ela funcionando. Ou seja, como foi desenvolvido naquela correria, nas pressas, hoje o grande desafio é a quantidade de pessoas que ele tem que manter no projeto só para poder ficar, como se dizem, tapando o buraco. Então, isso acaba fazendo parte do dia a dia dos maiores projetos. Um outro cenário do dia a dia. Software é igual a pão quente? Alguém consegue fazer uma relação com isso? Algum usuário bate lá na porta e pede aquele sisteminha para hoje, né? Ou para ontem. Isso não acontece também no nosso cenário de desenvolvimento de software. Ou é ilusão isso? Alguém já passou por isso? Participe, pessoal. Aí, agora sim. Legal. Então, a gente tem que quebrar esse mito também que fazer software envolve planejamento. Não é só preparar uma massa, jogar no forno e mandar para o usuário. Porque depois, acontecer um problema, quem é que vai resolver? É a gente, né? Se você implementar lá um código que furar uma regra de negócio, fazer uma movimentação milionária, dá um prejuízo grande para o nosso projeto, quem vai pagar a conta disso tudo? O usuário só fez pedir. Então, a gente tem que começar a pensar, quando planejar um projeto, pensar em todas as etapas, principalmente teste. Testar software no Brasil ainda é uma coisa rara, tá? Quando eu falo testar software, nós chegamos lá e abrimos uma telinha, pedimos um estagiário para navegar na tela e falar que fez aquele teste de usuário, né? Ou aquele cara que sabe tudo da aplicação e o dia que ele não vai na empresa. Como é que fica a parte de teste? Ah, manda o pão para o cliente que ele testa e fala para a gente se a massa ficou boa ou não. Isso a gente tem um feedback rápido. Bacana. E aí eu trouxe um pensamento para vocês. O que vocês acham desse investimento em qualidade? É necessário? Alguém quer falar? Necessário? Alguém mais concorda ou discorda com o investimento em qualidade? Então, a maioria dos projetos ainda, os gestores enxergam investimento em qualidade como um custo. Porque a comparação dele é simples. Ele faz um cronograma, solta para a linha de desenvolvimento, vocês desenvolvem, vocês encontram bugs, vocês encontram retrabalho, e nada disso entra como custo do projeto. Porque ele não atualiza o cronograma com todos esses problemas que a gente tem no ciclo de desenvolvimento por falta de qualidade. Eu faço uma relação muito rápida com a fábrica de biscoito, né? Imagina que você queimou uma produção de biscoito. A gente vai conseguir aproveitar essa produção? Não. Mas com software a gente acha que tudo é possível, né? Sempre vai dar para remendar, colocar um band-aid para continuar e soltar para o cliente. Então, a gente tem que pensar isso forte, tem que ter uma atitude muito forte nos projetos. Qualidade é fundamental para o nosso dia a dia como um todo. Só para vocês terem uma ideia rápida, nos últimos 10 anos, apenas 30% dos projetos são considerados como sucesso. Restante, a gente tem todas aquelas dificuldades, desde atrás do cronograma, falta de qualidade e todo o desconforto que é gerado em torno desse ecossistema defeituoso. A gente aprendeu muito sobre plataformas de codificação e agora precisamos otimizar toda a outra parte de gestão do nosso ciclo de desenvolvimento, que vai desde a metodologia, seja qual for o modelo que você esteja utilizando, comunicação no projeto, relatórios de acompanhamento, a gestão do próprio banco de dados, automação de build, que é bastante importante, preparar o projeto, independente se ele seja grande, pequeno, médio, ele tem que ter essa capacidade de expandir esse projeto. Ou seja, nesse cenário que a gente vive hoje, de uma busca cada vez mais por qualidade e por respostas rápidas, Então, temos que estar preparados para ter um modelo de gestão que seja simples e ágil. Por quê? Nosso objetivo é entregar projeto. Então, a gente tem que entregar o nosso projeto com qualidade e naquele prazo que a gente combinou com o cliente. Bacana. Eu estou falando tudo isso para a gente discutir um dos principais desafios também na área de desenvolvimento de software. que é, como fazer isso simples? Por que eu tenho que complicar a vida de todo mundo? E aí eu trouxe um slide aqui interessante para vocês pensarem no assunto. Imaginem aqui a primeira figura. Vocês conhecem esse dispositivo que o cara passa a mão e faz tudo. Virou febre no mercado. Simples. Como tem que ser? Uma outra ferramenta de busca aqui era boa, né? Agora que a gente tem um bingo, ele ficou meio defasado. Mas sempre funcionou muito bem. Então, simples também para o nosso usuário final. Vamos voltar agora para a nossa empresa. De como a gente projeta nossas soluções para os nossos clientes. Por que tem que ser difícil, né? Então, essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês que estão aí planejando a arquitetura do projeto. Façam essa comparação simples. Vejam modelos que estão dando um ótimo resultado. E por que a gente lá no dia a dia não pensa no usuário final. Então, vamos envolver o usuário na discussão. Vamos criar algo que seja acessível para ele. Isso vai reduzir também muito o nosso custo de operação da nossa solução. Legal. E aí, o que é que você pode estar fazendo sobre isso? Desde questões de padronização, arquitetura, testes, atitude no projeto é importante. Então, se alguém te oferecer uma POG, recuse. Cabe a você aceitar ou não, né? Não adianta você falar que você fez porque mandou. Porque vai estar lá registrado que você fez aquela POG, né? E eu acho que ter atitude de falar assim, eu não vou fazer POG. Eu vou corrigir o problema e apresentar a solução. Isso vai fazer diferença para você e você vai ser reconhecido por isso. Pode ter certeza. Se você está em um projeto que querem que você faça um POG, você está em um projeto errado. Então, a gente está num momento de mercado que fazer bem feito é fundamental para o sucesso do projeto. Não adianta mais fazer de qualquer jeito. Entregas rápidas, né? É muito importante a gente dar para o nosso cliente um cenário para que ele possa acompanhar a evolução do desenvolvimento. Não adianta seis meses depois você apresentar o primeiro protótipo. Daqui até lá, o cliente nem quer mais aquela visão que ele te apresentou, né? Então, quanto mais você interagir com o cliente, quanto mais você preparar o seu software para a manutenção. Então, a arquitetura tem que dar produtividade e tem que facilitar também a manutenção desse software. Imagina o cenário. O Ramon saiu de férias. Alguém já viveu isso na empresa? Levanta a mão aí. Quem dá manutenção no código do Ramon? Some todo mundo da sala, né? Parece aquele seriado que tem uma vez na televisão. Ramon saiu de férias, todo mundo... Ninguém quer mexer naquele código. Porque o Ramon criou o código para quem? Para ele. Ele não criou o código para atender o meu projeto. E a gente, quando a gente está estruturando isso, tem que estar sempre focado nisso. Que tipo de problema eu estou resolvendo? Será que eu estou criando novos problemas também? Então, vocês com a visão de arquitetura, tem que ficar atentos nesse tipo de implementação. E, por fim, uma informação importante, né? Os projetos são feitos... São implementados por quem? Por máquinas? Não, pessoas. São pessoas que estão no dia a dia do projeto. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos investir na capacitação dessas pessoas. Vamos investir na infraestrutura. Vamos dar a elas condições para que possam desenvolver realmente os projetos, ao invés de ficar somente o quê? Multiplicando os problemas do dia a dia. É aquela história, né? Eu quero alguém aqui que nunca falou essa frase. Não tem. Não adianta. Pelo menos vocês estão sendo sinceros. Semana passada, eu estava no cliente e escutei essa frase de novo. O cara falou assim, funciona nas 500 máquinas da empresa, mas tem um usuário aqui que não funciona. O problema é com ela. Eu falei, rapaz, não é o problema na máquina desse usuário. Você tem que implementar corretamente a sua aplicação. Não, o problema é com ela. Ele insistiu de novo. Eu disse, você já verificou como é que você está salvando aquela informação no banco de dados? Aí ele olhou para mim assim, para quê? Você está funcionando com todo mundo. Na minha máquina funciona. Ele bateu no peito e falou isso. Eu disse, é, mas a sua máquina é para você. Eu quero que você faça funcionar e sofre para todo mundo. E aí o que é que ele fez? Foi lá e mandou formatar a data no padrão que é aceitável. Porque na máquina da usuária estava com outro padrão de configuração regional. E vocês sabem que a data fica diferente e não dá insert no banco de dados. Mas na máquina dele ele testou e garantiu que estava funcionando. Ele está fazendo com o coração. Mas a gente tem que compartilhar nesse momento o coração com todo mundo. Tem que fazer funcionar. Então, quando a gente fala de qualidade de software, a gente tem hoje já no mercado uma infraestrutura grande, gente, para a gente controlar essa qualidade. Não precisa estar inventando coisas novas, fazendo coisas na mão. Que vai desde a parte de testes unitários, para você ter uma automação nesse processo de validação das suas regras de negócio. Cobertura de código. Imagina, eu vou ter informação de quanto eu estou testando dos meus objetos de negócio. Métricas. Eu consigo avaliar se aquele código que está sendo construído é um código Frankenstein, é um código japonês que ninguém entende. Então, eu consigo identificar, através de uma análise, para ver, baseada em métricas de mercado, qual é a complexidade. Ou seja, o Ramon está complicando muito a vida aí do pessoal. Eu vou ter essa informação agora. E com isso, eu consigo planejar o quê? Um software que possa ser mantido depois. Porque o Ramon vai sair da empresa, o Ramon vai fazer uma outra coisa. O Ramon não quer ficar ali naquele ponto, batendo prego a vida toda. Então, o Ramon precisa preparar algo que possa ser o quê? Reutilizável, que possa ser mantido. A parte de integração contínua também. Eu estou vendo muito pouco nos projetos. Ou seja, toda a parte de integração final dos testes. A gente faz os testes, mas para quê? Se eu não tenho uma integração na geração da minha versão. Então, eu preciso fechar o meu ciclo de desenvolvimento. E para isso, eu preciso ter um servidor de build, que vai pegar esses testes, todas as outras políticas do projeto e fazer essa integração para que a gente consiga gerar a nossa versão. Transparência e comprometimento é importante. Trabalho com pessoas que estejam empenhadas em entregar o projeto. Tem uma historinha aí do porco da galinha, acho que a maioria de vocês deve conhecer, né? Então, é essa a história. Esteja com pessoas do seu lado que estejam comprometidas. Só uma visão geral, para o pessoal de gestão, a gente consegue ter informações de como é que está a evolução da qualidade, né? Por quê? Eu preciso saber diariamente se os testes estão passando, se os testes estão falhando, como é que está o meu índice de cobertura de código, quantos bugs novos estão aparecendo, quantas linhas de código estão sendo modificadas, ou seja, olha o retrabalho aparecendo. Então, eu preciso de ter esses indicadores, justamente para justificar o quê? O aumento do investimento em toda essa parte de qualidade. Associado a isso, no meu ciclo de desenvolvimento, tem muita gente que acha que controlar o código-fonte é só fazer check-in, check-out. Inclusive, está sujeito por falhas de política de gerência de configuração, a estar perdendo até versões. E a gente consegue fazer o quê nesse modelo de ALM? A ideia é integrar a gestão desse código-fonte com as políticas do projeto. Então, eu posso recusar um código-fonte que não tenha uma tarefa planejada, seja pelo gerente de projeto, seja pelo time lá do Sprint, no Scrum, seja qual for o modelo de desenvolvimento, eu posso estar vinculando uma tarefa com aquele código-fonte. E aí, o que é que vai acontecer? Daqui seis meses, você vai saber por que você mudou aquela linha de código. Então, acaba com aquela história, quem mudou essa linha e o porquê dessa mudança. Então, a gente consegue ter essa informação. Eu consigo vincular o check-in com uma validação de teste unitário. E isso me dá uma autonomia muito grande, porque, além disso, eu tenho uma parte de políticas para padronização do código-fonte, políticas para padronização da minha arquitetura. Imagina o seguinte, quem já implementou alguma arquitetura aqui no projeto, em camadas, aquelas coisas bonitinhas que todo mundo aprende? Legal. A gente faz, né? Tem um esforço grande para preparar, mas naquela famosa correria do projeto, o que é que o pessoal faz? Ele corta o caminho e vai beber água direto na fonte, né? Isso é o que acontece na prática. Não adianta você falar que leu no livro. Na prática, vai acontecer assim. Se você não tiver um acompanhamento do projeto, alguém vai deixar de consumir as suas regras de negócio e vai puxar a informação de onde? Diretamente lá da camada de dados, que ele acha que é mais rápido, né? Ele não está preocupado com o ecossistema do projeto. Ele está preocupado em resolver o problema daquele momento. Se vai dar problema depois, é outra discussão, né? Então, é assim que a gente encontra na maioria dos projetos. E aqui eu consigo validar isso. Implementar um diagrama de arquitetura e falar assim. O que você está implementando agora está ferindo a minha arquitetura. Conserte e me traga novamente esse código corrigido. Então, a gente consegue ter essa integração em tempo real. Só com isso, eu já consigo reduzir bastantes erros que acontecem no nosso projeto. Imagina um time grande, todo mundo criando nome de variáveis diferentes. A dor de cabeça que não vai dar para a gente depois dar uma manutenção nisso. Eu encontrei uma variável chamada imprimir boleto completo. Tudo maiúsculo. Tipo, está na hora de ir para casa. Uma variável também. Então, a gente consegue, usando o code análise, impedir esse tipo de código fora do padrão. Olha, dá liberdade que você vai encontrar N coisas lá no seu código fonte. Realmente surpreende a gente quando a gente vai dar uma olhada e ver o que está sendo implementado. E a ideia é o quê? Você que vai se preocupar com a arquitetura. Garantir esses padrões. Qual o input disso aí? É no momento aqui do check-in que você vai receber essa informação e vai validar. Não precisa ter um code review. A própria plataforma vai validar para você essas implementações. Um ponto importante aí para a gente falar. Prepara para a gente falar o O daqui a pouco, tá? Guarda aí que a gente está dando uma visão geral para chegar no ponto que a gente precisa fazer o O. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Como eu estou falando de ciclo de desenvolvimento de software, então eu estou falando de um modelo que tem que atender o quê? Todas as minhas plataformas de desenvolvimento. Então, eu consigo ter o mesmo modelo de gestão para todos os projetos. Desde o código fonte .NET, Java e outros códigos fontes também. Isso é muito legal, porque hoje a gente encontra no mercado o quê? N plataformas diferentes e aí eu consigo ter esse mesmo modelo de gestão. Seja rodando aqui no Pinguim, seja rodando no Mac, seja onde for, a gente consegue ter essa integração e fazer com que todo mundo do projeto se comunique usando um único modelo de gestão. Independente da metodologia que eles estejam usando. Seja um modelo ágil, seja um modelo formal, seja um outro modelo baseado em outra prática de mercado. Vai estar todo mundo trabalhando de uma forma integrada. Então, a gente chegou num momento importante. O que é que a gente mais precisa em um projeto de desenvolvimento? Fazer um cronograma e colar aquele cronograma na parede? Isso vai entregar projeto? O que é que vocês acham? Qual a experiência de vocês com isso? Só serve para fazer um quadro, né? E enfeitar a parede com aquele desenho bonitinho lá que o cara fez. Não serve para nada mais. A partir do momento que você deu um print em um cronograma, o que é que acontece? Você congelou uma situação que ela não existe mais. Segundos depois, alguém já fez uma mudança no ciclo e já interferiu naquele cronograma. E o que acontece? Se você passa uma semana para avaliar como está a evolução desse projeto, o que é que vai acontecer? Esse gap, esse tempo que a gente tem aí de avaliação, para tomar uma decisão no projeto, vai custar muito caro para a gente. Vai custar hora extra, vai custar falta de qualidade no projeto e todas as dores de cabeça que a gente já conhece, fazem parte aí do nosso dia a dia. Qual é a estratégia? A gente fala muito em informatizar os mais variados cenários de negócio. Não é isso? Você desenvolve para quê? Oi? Está estudando? Tem alguém que desenvolve algum RP, alguma coisa aqui? Qual é a vertical de mercado? De? Tintas, varejo, não é? Você? De? Industrial e varejo. Você? Arna de serviços. Veja, você? Oi? Desculpe, não. Ensina a distância, legal. Perceba que nós estamos empenhados em quê? Qual é o nosso objetivo? Atender com o software algum cenário de negócio. Não é isso? Não é isso que a gente faz? Não é isso que a gente faz ao longo de todos os briches, hein? Quero ver vocês aí depois participando. Posso fechar? Já copiaram aí? Legal. Galera do UOL que está no fundo aí, prepara para gritar bem alto, viu? Levanta a cadeira daqui a pouco. Ó, vamos combinar o seguinte. Se vocês verem alguma coisa assim, animal, vocês levantam a cadeira e vamos fazer uma... Beleza? Se não gostar, pode vaiar também. A gente dá o feedback que quiser aqui. Vamos participar. Legal? Ó, ninguém fuja não, viu? Obrigado. 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 Só para a gente se divertir um pouco, esse aqui é um exemplo normal de um teste unitário, né? Eu poderia ter o quê? A minha regra de negócio e criar o teste unitário para essa regra de negócio. E agora eu resolvi fazer o inverso. Eu vou começar pelo teste e a partir do teste eu vou criar a minha regra de negócio. Na verdade é uma abordagem apenas diferente de você fazer a implementação do seu código fonte. E eu vou mostrar que o Visual Studio suporta isso para vocês. Então ele está dando erro ali no projeto porque não existe essa classe para mim disponível. E eu vou justamente criar agora essa classe. Botão direito, Generate, Class. Ele já criou aqui uma classe, projeto. E dotnet. Sabotagem. E aí galera, vocês viram aqui a geração de código dinâmica? Ninguém acompanhou, né? Eu vou fazer de novo. Vocês não gritaram ó. Preparam aí pessoal, que agora vai tremer. Vamos nessa. Vou deletar novamente o arquivo. Percebam o seguinte. Eu digitei um código simples de teste unitário aqui. Que estou testando uma classe de negócio que não existe. Beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou gerar então agora essa classe de negócio baseada já nesse teste que eu estou implementando. Botão direito, Gerar, Classe. Ele já gerou aqui um projetinho. E está aqui a minha classe gerada. Ela ainda não está completa. Mas já gerou aqui a minha classe projeto. Beleza? Ele pegou de onde essa informação do teste unitário que eu estou implementando. Legal. Voltando aqui ao teste unitário. Ele não está encontrando também o método somar. Tranquilo? Como é que a gente faz? Botão direito. E está aqui o método implementado. Então, aqui a gente pode falar de .NET, a gente pode falar de Java. A gente tem que se divertir. Vocês entenderam o que aconteceu agora? Eu peguei a partir de um teste unitário, pessoal. Vamos nessa? E gerei o meu projeto de negócio. Bacana, né? Então, isso é a implementação de TDD. Eu faço o contrário também. Eu posso, a partir daqui desse método, criar o meu teste unitário. Que seria o quê? Botão direito aqui. Está vendo? Não apareceu a opção aqui, porque eu estou em um projeto de teste. Mas vai aparecer o menu aqui, criar teste unitário. Que é o processo contrário para a criação desse teste. Deixa eu pular aqui, que eu estou cheio de coisa para mostrar a vocês. A gente oferece toda essa parte de suporte para testes, né? Como eu mostrei para vocês. Desde a parte de teste unitário, a parte de geração também, a partir de TDD. Tranquilo. Isso é normal. Isso aí todo mundo faz, ok? Só que aqui a gente faz de uma forma integrada. Eu consigo depois pegar esses testes e rodar junto com o meu servidor de build. Ou seja, para garantir que aquela versão vai ser gerada com toda a política de qualidade do nosso projeto. Até aí tudo bem, Ramon. O que é que você tem mais para mim? Imagina o seguinte. Você foi editar um projeto e mudou apenas um método. Na prática, o que é que acontece? Você tem que rodar o quê? Todos os seus testes unitários. Aqui, agora, como é que funciona? A gente consegue identificar quais são os testes que foram afetados. E aí o meu servidor de build vai rodar somente esses testes. Para que eu possa ter aquele feedback do impacto de uma forma muito mais rápida. Entenderam? Bacana. E aí um recurso novo para vocês, que está disponível no Team Foundation Service 2010, que faz a diferença, tá? Anote esse nome, porque ele faz a diferença. Qual é o cenário de check-in que vocês conhecem? O cara vai lá e clica. Alô. Está à vontade. Eles dão contato com isso. Alô, alô. Não contavam com esse microfone em reserva. Estamos aí. Então, a questão do gateway de check-in, pessoal, é muito legal para a gente. Imagina, o check-in tradicional, você vai lá e submete o código-fonte. Beleza? Onde é que esse código-fonte vai cair? Diretamente lá na minha MEI, na minha linha principal de desenvolvimento. Ou seja, sem critério nenhum, eu já contamino todo o meu projeto. Tranquilo? Normal. A gente trabalha assim. A gente desenvolve o que quer, cria uma classe que quer e joga lá na linha de produção. Com o gateway de check-in, não. O cara vai submeter o check-in. A gente vai fazer um shelving automaticamente, é transparente para ele. Vai entrar em ação o meu servidor de build, que vai validar qualquer regra que eu queira. Desde a questão de code-análise, essa questão dos testes unitários, a validação de arquitetura que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, vai fazer todas essas validações do nosso projeto e, ao final, se passar, ele faz o commit do código. Se falhar, ele devolve esse código para o desenvolvedor. O modelo é bem interessante. O que é que ele representa para a gente? Você está dando manutenção a um código e esse código está introduzindo uma nova bug. O que é que vai acontecer? Você vai impedir desse problema entrar no nosso projeto. Então, isso é o gateway de check-in, que é um novo recurso interessante. Então, ele vai acionar o servidor de build em paralelo e vai compilar aquele código e fazer todas as validações. Legal. Uma das coisas bastante importantes agora no Visual Studio 2010 é a validação de arquitetura. A gente tem agora amplo suporte a toda a parte de UML, todos os padrões de mercado de UML. Mas a gente tem um diagrama novo, bastante interessante, que é o diagrama de camadas. Então, com esse diagrama, você vai conseguir falar para o servidor de build como é a sua arquitetura. Então, você falou, a minha arquitetura é de quatro camadas. E aí, ele vai analisar se alguém está tentando bypassar alguma daquela camada. Se isso acontecer, por exemplo, e você estiver no gate de check-in, aquele código-fonte vai ser recusado justamente por quê? Por não atender aquele padrão de arquitetura. E aí, ele vai analisar se alguém está tentando bypassar alguma daquela camada. Então, nós vamos fazer o processo de decoletura. Então, eu me acho que eu vou falar sobre isso. E aí, eu vou fazer o processo de decoletura. E aí, eu vou me mostrar para você. Então, na prática, como é que ele funciona? Eu tenho um analisador que vai analisar todo o seu projeto E vai informar para você quais são todas as dependências Ou seja, todos os assemblies que estão vinculados no seu projeto Então, você vai conseguir ter uma visão da sua arquitetura Então, eu tenho um projetinho aqui de exemplo qualquer Você foi lá, fez aquela arquitetura do projeto, linda e maravilhosa Esperando que todo mundo siga aquele padrão Afinal, você fez uma reunião de projeto Falou que era importante para a empresa E todo mundo concordou Não é isso? Na prática, como é que funciona? Vamos dar uma olhada agora Obrigado Obrigado Obrigada Vocês esqueceram de alguma coisa? Oh! Tremeu agora aqui, vocês não entendem a emoção que eu fico em falar isso aqui para vocês, tá? Vocês entenderam o que é que ele gerou aqui para mim? Aqui, gerou um diagrama aqui da minha arquitetura, informando quem está furando aqui a arquitetura. E aí eu consigo navegar em todos os detalhes. Essa é a visão dinâmica, tá? Dá para descer lá até no kernel do .NET. Então, não existe esconderijo. Você vai conseguir navegar em tudo sem precisar conhecer aquele projeto. Então, essa é uma ferramenta de discovery. Você pegou um projeto, não sabe nem o que é, você vai iniciar por aqui. Mas não acabou, não. Agora, vamos lá. Agora, eu preciso ensinar ao Team Foundation Server como é que ele vai analisar a minha arquitetura. Ele é gente boa. Explica para ele que ele entende. Você vai ver. Eu expliquei o seguinte, ó. Meu projeto é de três camadas. Tem a camada de apresentação, a camada de negócios e a camada de dados. Ninguém pode acessar aqui a camada de dados. Ok? É isso que eu estou falando aqui para ele. E aí, lá no Visual Studio, basta você arrastar os projetos para dentro dos diagramas que você quer. Pronto. Ele vai entender a sua arquitetura. Quando você submeter isso aqui lá no servidor de build, ele já vai autenticar aquele código-fonte durante o check-in, se está de acordo com essa arquitetura que a gente quer implementar no projeto. Manualmente, eu posso implementar aqui, ó. Um validate. Nunca foi tão delicioso dar um erro. Erro aqui para a gente agora é legal. Então, o que é que ele está reclamando aqui? Está reclamando que ele está violando a arquitetura que a gente implementou. Quer saber por quê? Eu posso gerar aqui as dependências. Para que ele possa entender essa arquitetura louca que está acontecendo, ele precisou fazer esse link aqui direto para dados. Que é aquela outra visão que a gente teve na análise dos assemblies. Só que quem vai entender isso aqui, quem é? É o servidor de build. Então, se o Ramonzinho lá fez um código-fonte lá de qualquer jeito e submeteu, ele vai recusar esse código-fonte lá no servidor de build, seja pela integração de build ou pelo próprio gateway check-in. Lá no servidor de build, ele vai identificar a mesma coisa. De uma forma automática. Então, você fez aquele planejamento da arquitetura do seu projeto, ele agora vai acontecer na prática. É essa integração que faz a nossa diferença. Só que a gente não tem só isso no projeto. A gente tem um sprint que está acontecendo. A gente tem a parte de qualidade que precisa ter esse acompanhamento. Eu preciso dar informações para o meu gestor do projeto. Ou seja, eu preciso alimentar o ecossistema do projeto. E no dia a dia do uso da plataforma, você vai começar a colher resultado, informações que vão sendo plotadas em gráficos, que você pode estar dando acesso pelo portal do projeto. E aí você permite que outras pessoas possam acompanhar todo o dia a dia do seu projeto. Ou seja, acontecer um problema, ele vai aparecer aqui nos relatórios que são gerados automaticamente. Só para você ter ideia do que a gente tem de novidade aí. Então, eu falei para vocês da parte de OML, caso de uso, diagrama de sequência, componente, diagrama de clássicos, a gente já tem. que está integrado no nosso projeto. Eu quero que vocês agora façam perguntas, né? Vocês já entenderam o que é a gente trabalhar diretamente com o ciclo de desenvolvimento? E tente comparar com o seu projeto. Tire suas dúvidas, fique à vontade aí. Alguém tem alguma pergunta aí? A integração do VSS com o Visual Studio 2010 é completa? Tem essa opção de fazer o gated check-in, controle das builds, essas coisas? Quando você fala VSS é o Source Safe? Isso. Não, Source Safe é um produto que não existe mais, né? A gente está falando aqui do Team Foundation Server, que é uma outra plataforma para a gestão do seu código-fonte. Source Safe não faz nada disso. Então, o Team Foundation vai substituir, então, o Source Safe, é isso? É, Source Safe não é mais uma ferramenta de controle de versão da Microsoft. A plataforma é o Team Foundation Server. Eu vou até colocar aqui um slide. Se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Pode perguntar. Pode perguntar. Então, eu tenho agora essa infraestrutura aí que oferece para você todo o modelo de colaboração para o seu projeto de desenvolvimento de software, tá? Só o Source Safe é o mínimo que ele faz. Então, isso aí já é padrão. Ele é baseado no SQL Server e ele traz o conceito de check-in transnacional. Então, diferente do Source Safe, por exemplo, cada check-in aqui, ou ele chega lá no destino ou não. Ele é todo baseado em web service, então, me permite que eu tenha desenvolvedores em qualquer parte do mundo. Totalmente integrado. Toda parte de testes é integrado, então, eu consigo acompanhar diretamente o que é que está acontecendo com cada parte do meu código-fonte. Perguntas? Oi, meu nome é Hermes SES. Eu gostaria de saber... Eu tenho duas perguntas. O Visual Studio 2010, ele, assim como em 2008, consegue dar suporte para os projetos feitos em 2008 e 2005, sem problema nenhum? Sim, normalmente. Tanto 2, 3, 5, 4.0. Tranquilamente. E eu queria que você falasse um pouco sobre a integração com o Silverlight que o Visual Studio 2010 tem. Eu li, há algum tempo atrás, que ele ia sair com um editor Zemo, já interno nele. O que você poderia falar sobre a integração com o WPF e o Superlight dentro do Visual Studio? Boa pergunta. Eu, pessoalmente, não testei a parte de Zemo do 2010, mas ele já traz da própria IDE o editor para o desenvolvimento de Silverlight. Deixa eu ver se eu estou até com ele aberto aqui. Terei que adicionar um Zemo aqui no meu projeto. Mas não vai dar para fazer agora, não. Mas ele traz esse editor atualizado. É que o Silverlight eu não trabalho muito com o Silverlight. Beleza? Pode falar. Bom, eu tenho duas dúvidas também. A primeira, nessa arquitetura que se montou, em camadas, você ajustou projetos. Eu tenho um projeto que, na verdade, eu estou refatorando ele e as camadas estão dentro de pastas, entendeu? Ele funciona com pastas também? Aí não. Tem que estar distribuído em projetos. Só em projetos. Aproveita que você está reestruturando e já separa direitinho, né? É grande. Inclusive, o ideal é que você tenha os assentos separados mesmo. Sim. Agora, a segunda pergunta. Ele falou do SourceSafe. Eu tinha uma dificuldade imensa no SourceSafe, principalmente pelo esquema do check-in e check-out pessimista, que ele travava o código completamente. No Team Foundation Server, eu consigo fazer um check-in otimista, otimista com notificação, enfim. Se você pegar o código, ou eu, eu vou conseguir saber que você pegou e, mesmo assim, eu posso mexer nele. Como que está esse tratamento de concorrência? Tranquilamente. Quando você configura o projeto, você vai falar se você quer lock ou não. Se você não colocar lock, quando mais de uma pessoa pegar, ele vai pedir para fazer, caso tenha conflitos, para fazer o merge. Normal, transparente. Pode perguntar mais alguma coisa. Participe, pessoal. Eu vou mostrar uma tela aqui interessante. Oi. Oi, tá bom. Sou o Rafael. Pode falar. Cara, na verdade, eu estava na esperança... Fale um pouquinho mais alto. Oi. Na verdade, eu estava um pouco na esperança de que você falasse um pouco mais de ambiente integrado mesmo, de continuous integration, etc. Até para fazer uma comparação com as opções de código fonte aberto que a gente tem. Que são muito mais baratas do que a gente tem hoje com o Team System. Então, se você pegar uma combinação de Team System com qualquer outra ferramenta de comites e de controle de código, você vai ter o mesmo resultado. Então, na verdade... Aí eu discordo. É, tem o mesmo resultado. É que, assim, na verdade, o que eu queria mais era ter ouvido um pouco mais dessa parte para poder fazer uma comparação melhor, entendeu? É que o seu caso é um pouco mais específico, tá? Você tem que me dizer o que você faz lá na sua ferramenta e eu vou te mostrar que eu faço o dobro aqui. Entendi. O que é que acontece lá na prática? O teu código fonte é desintegrado dos testes. Aqui eu tenho total integração com isso. A parte de... Toda a parte de tarefas. Para mim, é integrado com o código fonte. Eu não preciso fazer mais nada. A parte de... O que eu te mostrei aqui do... Gator de check-in. Que é a automação de build. Então, automaticamente ele já faz isso para mim. Eu não tenho nenhum esforço adicional para estar gerando essas informações. Sem dúvida tem recurso que a gente não tem quanto a ferramenta, mas... Tem outras opções que a gente consegue navegar e juntar, mas a gente conversa depois. Tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade aí. Eu vou achar o Ramon. Pode falar. Essas ferramentas aí funcionam com qualquer versão do Visual Studio. Pergunte de novo aí que eu não escutei direito, por favor. A versão... Essas features aí novas do Visual Studio 2010, funcionam em qualquer versão do Visual Studio? Esse? Essas features novas... Sim. Funcionam em qualquer versão do Visual Studio? Vamos lá. Essas novidades de diagrama, de arquitetura, só fazem parte do 2010. Não serve. Beleza, então. E aí, cada versão dessa tem um conjunto de features como essa que eu mostrei aqui para você. Alguma pergunta a mais aí, pessoal? Pode perguntar, fica à vontade. A ideia é bater um papo mesmo, tirar essas dúvidas. Meu amigo de camisa preta aí, esqueci o nome. Rafael. Rafael. Isso aqui para mim... Eu não posso falar a palavra aqui agora. Vou falar que é emoção. Isso aqui eu quebro qualquer coisa. O que é que está escrito aqui, pessoal? Vamos lá. Não preciso dizer para vocês. Quem mexeu no meu código-fonte? Ninguém pergunta isso no projeto? Ninguém pergunta, né? Quem mexeu no meu código-fonte? A pessoa, qual foi a linha modificada, qual foi o change set, que é um label que é gerado para mim automaticamente, toda vez que eu faço um check-in. Ele registra como se fosse um ticket e aí eu tenho esse código. Eu consigo voltar essa versão aqui a qualquer momento. Isso para mim está documentado no meu projeto. Eu não preciso fazer documentação adicional. Vinculado aqui, eu posso ter uma tarefa, que foi um item do backlog que eu fiz a implementação. É isso que eu digo. Isso torna a nossa vida mais fácil. O Anotate, você tem hoje qualquer ferramenta de controle de código. Mercúrio, qualquer cara que você for bater, você tem. Não, não está integrado no ambiente desse jeito. Não é bonitinho assim como esse. Não, não, isso é verdade, não é assim. E também o controle de tarefas que você tem em testes, você não controla com, se você não tem esse controle, isso é verdade. Não dá para negar que a integração no ambiente é diferente. Entendeu? Eu tenho uma política aqui que eu falo, eu não aceito o teu código se não passar no meu teste. Sim. Você não tem isso. Não tem, isso não tem. Está entendendo? É isso que faz a diferença. Então, quando a gente fala em adoção de uma plataforma dessa, a gente tem que avaliar o retorno do projeto. Não quanto eu vou gastar nesse momento. Não, lógico. Mas... Não dá para você falar assim. Ah, eu vou pegar um CBS, um Subversion e comparar com o Team Foundation Server. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Compara com o SoulSafe. Dá, assim, cinco ferramentas, você consegue comparar com ele. Imagina. Mas é. Minha preocupação no projeto é desenvolver software. Não é fazer integração de ferramentas. Está entendendo quando eu digo que na prática é isso que dá diferença para a gente? Pessoal, mais alguma pergunta aqui que a gente está com o time curto? Fica à vontade, tá? Então, uma pergunta básica. Como é que eu sei o nível de maturidade do meu projeto? Então, a gente tem uma ferramenta que você pode estar utilizando gratuitamente. É um site lá da Microsoft, está em português. E você vai preencher os questionários e ele vai te dar um relatório de avaliação de maturidade do seu projeto. É interessante vocês visitarem, se vocês estiverem nesse processo de discussão, como o meu amigo está aqui, de adoção de uma plataforma. Então, é legal para dar um reforço para vocês terem até um discurso para vender isso inteiramente, né? Porque é uma quebra de paradigma também. Falar assim, ó pessoal, vamos agora botar aqui um novo modelo de desenvolvimento. Porque isso depende também de um processo. Você tem que estar organizado. Não é um tiro de canhão. Você não vai pegar uma plataforma dessa e falar assim, instalou e resolveu o meu problema. Não é verdade? Você tem que ter uma pessoa envolvida lá internamente, cuidando de toda a parte de engenharia de software para fazer o processo funcionar. Meus amigos, quem quiser mandar alguma pergunta depois, pode dar pelo Twitter, pode mandar diretamente pelo blog, tá? A gente pode ir conversando. A gente vai ter uma outra palestra agora de introdução ao Ent Framer, que também vocês estão convidados. E muito obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez. Essa emoção aí é muito grande. Valeu. Vou só trocar o slide aqui, mudar a camisa e a gente volta. Versão 2. Só de exemplo aqui, tá? Como é que eu incluo esse registro no banco de dados, Ramon? Esquece esse código adeo.net. Esquece. Ele vai ser gerado no momento que você mandar submeter isso aqui no seu banco de dados. Simples assim. Como é que funciona a orientação ao objeto? Não preciso explicar para vocês. É C Sharp, né? Quem entende C Sharp, ADVB.net? Quem entende aí? Beleza. Preciso explicar aqui? Nada. É isso. É essa simplicidade que a gente precisa entender e quebrar esse paradigma nas nossas aplicações. O grande diferencial é isso, justamente a produtividade que você vai ter no seu projeto. Tirou foto? Legal. Olha só. E tudo tipado, né, pessoal? Cliente. Eu vou ficar gravando o nome de campo de banco de dados? Isso é coisa do passado, né? Vamos esquecer isso da nossa mente. Cliente.nome, né? Vou retornar aqui esse código e vou rodar essa página para a gente ver. Cliente.nome, né? 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 Visual Studio 2010, que é o Intel 3. É um plus. O debugger, ele enxerga a informação até um determinado ponto, tá? E a gente tem agora o Intel 3, que vai em profundidade no processamento da sua aplicação. Eu vou dar um insert aqui no meu banco de dados. Acabei não botando o debugger. Ele já incluiu. Deixa eu colocar um breakpoint aqui. É tão rápido que não deu nem pra ver. Cliquei no botão aqui. Olha, isso aqui faz qualquer desenvolvedor chorar. Se você gostou da análise de performance, o Intel 3, ele mostra todo o script que está acontecendo na sua aplicação. Passo a passo, eu consigo ter informações que eu não tenho na depuração. Olha que legal isso aqui, ó. Deu pra perceber o que é isso aqui? O que foi que aconteceu lá na minha aplicação? Alguém clicou naquele botão. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela. Então eu vou avançando. Olha que legal. Ele pegou pra mim. Nossa, para, para tudo. Olha. Não dá, né, gente? A gente trabalhar com isso aqui, a gente perde o controle. Acaba perdendo tempo demais brincando, porque é muito divertido. Ele foi lá e pegou o código que vai ser usado pra inserção. Eu quero saber de select. Pra quê? Deixa isso pro banco de dados e pro entry frame. Pra gente, é o quê? Objetos. Legal. Eu vou liberar aqui essa página. Deixa eu consultar aqui pra ver se já está funcionando. Como eu cadastrei duas vezes, você já está aqui cadastrado. Vamos dar uma olhadinha na consulta. Deixa eu voltar aqui na minha aplicação. O que é que eu estou fazendo aqui nessa linha? Eu não vou nem explicar pra vocês. O que é que eu estou fazendo? Simples assim. Usando o quê? C Sharp. Está tipado, está compilado, está integrado com o IntelliSense. Me traga aí um select asterisco. Da onde? Do banco? Não. Não existe mais banco. Estou trazendo da minha coleção de clientes. É esse paradigma que a gente tem que quebrar. Estou trabalhando com a coleção. E aí estou pegando esse novo tipo aqui, essa coleção de clientes que vai retornar e estou preenchendo no meu grid. simples desse jeito. Então, aqui eu estou atualizando um cliente, eu vou recuperar aquele objeto, aquele cliente, fiz uma consulta e peguei ele, atualizo os dados e mando ele salvar. Estou salvando as informações aí no banco de dados. Se eu quiser excluir um cliente, eu estou excluindo o quê aqui? Para a gente, é um objeto. Para ele, ele vai gerar um delete para fazer a exclusão do banco de dados. Beleza? Não tem como complicar. Suporta contexto transacional, oferece toda a infraestrutura que vocês precisam para desenvolver aplicações. O que acontece hoje ainda é que tem muita gente que está ainda na fase da resistência, sem entender o poder de um mapeamento objeto-relacional no projeto. Então, vocês que estão aqui, vocês estão tendo essa oportunidade de anotar esse flag para dar uma estudadinha um pouquinho mais sobre esse assunto que vai fazer a diferença para vocês. Olha um exemplozinho aqui, vocês vão ver como faz a diferença. esse caso aqui, bem legal. Imagina, eu vou trazer a minha listagem aqui de produtos. Deixa eu comentar esse código. Espera aí que está rodando. Então, o que é que esse código faz aí, pessoal? Traz toda a coleção de produtos. Só isso. Legal. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa eu trocar só a página aqui que eu carreguei a página errada. Vou liberar aqui a página. Vamos ver o resultado. Olha para cá para você ver como você vai se emocionar agora com isso aqui. Então, eu estou trazendo o que aqui? O código da categoria. Não é isso? É o que está na minha tabela de produtos. Mas para a gente, é mais bonitinho colocar o que? O nome. Não é isso? Veja como é difícil fazer. Buscar a informação que está relacionada na outra tabela. Na prática, você faria o que? Uma outra query. Fazendo o join, encarando as tabelas para buscar a descrição da categoria. Aqui a gente, como está tudo integrado. Aqui a gente, e agora eu preciso do código da categoria. Ou melhor, da descrição que está em quê? Em uma outra classe. Só que como eu herdei do banco e tinha um relacionamento, então as classes também estão linkadas. Vamos ver. Olha isso aqui como é lindo. Categoria. O que é que eu preciso? Na descrição. Somente isso. Eu estou gerando agora um novo tipo. Isso é um recurso do .NET também. Estou criando dinamicamente uma nova classe, que é essa classe personalizada conforme essa consulta que a gente vai fazer. Deixa eu tirar aqui o breakpoint. Nossa. Eu, a primeira vez que eu vi isso, eu fiz um. De novo. Oh! Maravilha. Vocês aprenderam rápido, né? Vocês estão entendendo quanto isso vai trazer benefício para a gente no dia a dia do projeto? Vocês viram me preocupar com o código de banco de dados? Não. Nada. Mas, ah, eu sou... Eu sou chato. Eu quero ver o que está acontecendo. Então, vamos ver aqui de novo. F10. Foi isso aqui que ele fez. É isso aqui que ele está executando no banco de dados. Para mim, isso não existe. Ele está usando aí porque eu fiz aquela preparação lá. Mas, para mim, não existe. Bacana? É divertido. Deixa eu ver o outro demo que eu botei aqui. Ah, sim. Olha que legal. Ah, mãe, eu quero fazer um filtro. O que é que eu estou pedindo aqui? C Sharp. Eu quero uma string que seja começada com o quê? Com C. Não é isso que está escrito? Legal. Vamos ver na prática o que é que vai acontecer com o meu C Sharp. que é que vai acontecer com o meu C Sharp. Vamos ver o que é que vai acontecer com o meu C Sharp. Vamos ver o que é que vai acontecer com o meu C Sharp. para vocês. Assim não dá. Eu realmente me recuso a continuar mostrando porque vocês veem que não precisa. Precisa dizer o que está claro lá no código fonte? É isso que eu quero que vocês passem para as pessoas que trabalham com vocês. O que é que a gente vai dar para eles? O poder de ele trabalhar com o .NET que ele ama. Olha. De coração. É isso que a gente tem que dizer. Esqueça a dor de cabeça. Deixa a dor de cabeça para o Ant Framework. Não é nosso trabalho ficar esquentando a cabeça com isso. Foca na regra de negócio. Foca em teste. E fazer uma aplicação melhor. Ficar escrevendo linha de código e código do banco de dados é coisa do passado. Sempre tem alguém que pergunta sobre performance. Ninguém perguntou ainda. olha só. Eu vou fazer uma outra coisa legal. Quando você vai no banco de dados hoje quem conhece o hall number por exemplo do SQL Server? Quem usa? Seja corajoso. Não. Corajoso. Ninguém usa. Recurso fantástico que está lá disponível desde o SQL Server 2005. O que é que ele faz? Ele impede que você Ah, eu quero trazer o cliente que começa da página 27 até a página 30. Como é que funciona hoje na sua aplicação? Você traz tudo do banco filtra na sua aplicação. Claro, a gente tem bons recursos computacionais Cloddy está chegando aí para ajudar a gente. Não é isso? Mas quando a gente chega em uma base de um milhão de registros dois, três crescendo diariamente como é que a gente faz isso? Não funciona. Olha, não existe plataforma computacional que vai atender esse cenário. Bora usar recursos do próprio banco de dados. Ah, e por que você não usa hoje? Deu preguiça de fazer esse código? Como é que funciona aqui? Preciso explicar nada para vocês. Entrei só aqui onde não devia vou lançar. Defini, eu quero a página 10 X registros. acho que eu botei só dois. Ou melhor, eu quero que volte 10 registros por página e eu quero que inicie nessa página 2. O que na prática vai me dar 10 registros somente do banco. Ele vai no banco e fala assim, me dá 10 nessa posição. Dá para fazer esse código hoje na mão? Dá. Para mim esse código é esse aqui. Take. Só isso. Eu falei isso aqui. Bora ver o que é que ele vai entender? O cara foi treinado lá na Microsoft. Ele está preso aí dentro do Visual Studio, mas eles sabem. Ele estudou DBA. Como eu botei um select a xerisco, ele está trazendo tudo. Mas está aí, ele já meteu o top lá para trazer somente aquela linha. E ele monta essa query dinâmica de acordo com a sua necessidade. Ou seja, na sua aplicação hoje, que você está gastando recursos do banco de dados, está gastando recursos de performance, aqui eu não tenho esse tipo de problema. Então, eu diria para vocês que performance é uma questão discutível. ADO. ADO.net vai continuar? Sim. Primeiro que vai ter gente que vai querer ficar quebrando pedra a vida toda. Isso aí a gente não pode mudar a cabeça de gente. Não tem jeito. Mas só se você tiver um cenário realmente XYZ elevado ao quadrado da NASA, que aí você vai fazer alguma implementação realmente lá no baixo nível. Fora isso, 99% das coisas a gente resolve hoje, agora, no mapeamento ao objeto relacional. Vou liberar minha aplicação aqui e está essa informação. Eu trouxe esse cara a partir da página 2. Somente isso. Vamos fazer uma modificação aqui. Eu quero somente cinco registros. E o legal, a informação legal que eu vou deixar para vocês, vocês estão vendo que eu estou fazendo o código na mão. Mas se você usar assistentes mapeando para o link, ele vai usar todos esses recursos que a gente está usando sem você precisar fazer nada também. A paginação do grid quando é feita com o Ent Framework ou com o Link do Ciclo, por exemplo, vai dar esse benefício de performance. O grid tradicional que você faz hoje usando o SQL, Data Source e outras fontes, você tem esse problema de performance aí porque vai manipular dados que não deviam. perguntas pessoal ou não precisam? Um minuto de silêncio, acho que é importante para a gente repensar o nosso amanhã. Vou virar até aí um... Pode falar. Ramon, seguinte, esse insert, de fato, é um insert muito simples, ou seja, é apenas uma tabela. Agora, num cenário seguinte, que é bem comum, eu tenho três tabelas, eu preciso inserir na primeira, recuperar o ID, na segunda e na terceira. Entendeu? Eu faço hoje com o select e arroba a Entity, que eu acho que é o mais comum. Como que eu faria isso? Nossa, parece que a gente combina as perguntas, né? Essa aí é clássica, é linda, linda. Como é que você trabalha com o objeto? Você vai instanciar a primeira... o principal, né? Que é, digamos, o cliente. E aí precisa instanciar uma nova copa de fornecedor, definir qual é o fornecedor, definir qual é o... diga aí, a categoria e linkar ele. Pronto. Como objeto. Não pensa como um banco de dados. Lá dentro, ele vai trabalhar isso pra você. Parâmetro. Da mesma forma que você tem aqui o... Deixa eu ver aqui se você tem um... Deixa eu localizar o insert aqui. Aqui, ó. Vai ser um parâmetro normal, transparente. Então, digamos aqui, nesse caso aqui não vai funcionar, mas poderia ser uma... uma instância de novo objeto. vira uma classe e aí você passa essa classe como parâmetro. Na verdade, isso lida o quê? Só com objetos. Esse... E as propriedades que vieram do banco de dados viram propriedades aqui da nossa classe. Tranquilo, você vai trabalhar só com objeto. E lá dentro, ele linca tudo pra você. Transação, transparente. Você pode usar o contexto transacional ou usar esse contexto aqui que ele vai fazer esse trabalho pra você também. Mais alguma pergunta aí legal, pessoal? Todas as perguntas são legais. Mande outra aí. Existe diferença de performance se você usar o Entit Framework simplesmente com o link direto ou usar os métodos que podem ser feitos pra consulta. Método .select .wear do que usar o link. E na geração do código SQL? Nada? Mesma coisa? O que vai variar é o que você tá pedindo dele. Se você pede tudo ser um E, o Select é um filtro. Também. É só a forma de você montar a expressão Lambda. Caso eu quiser usar a Procedure eu vou poder também? Não deveria. Mas, você mapeia a Procedure e ela vai aparecer pra você como um método. Então, você vai ter aqui onde tem dados, dados ponto, vai aparecer o método que foi a Procedure que você mapeou. Transparente pra você. E o retorno da Procedure volta como uma coleção. Ou seja, mesmo a Procedure que não esteja mapeada, não tenha uma tabela mapeada, ele gera uma coleção dinâmica. Ele só trabalha com objetos. Pode falar. No caso, todo esse Histório Procedure, ADO, tudo sumiu pra gente. Mas, na verdade, ele cria por trás pra poder fazer todo esse processo. Não é isso? E a outra pergunta é o seguinte. Por exemplo, eu tenho um site que está hospedado num servidor e ele só suporta até o 3.5. E aí, eu quero migrar por 2010, etc. Se eu criar um novo projeto com a Framework 3.5, ele vai suportar todo esse processo ou eu tenho que fazer usando o 4.0? Vocês entenderam a pergunta aí, né, pessoal? Resumindo, ele quer fazer um site no 3.5 porque o provedor dele só suporta 3.5, ok? E quer incluir esses recursos do End Framework 4.0 que faz parte do ADO do .NET 4.0. Beleza? Primeira coisa, troca de provedor. Você tem um provedor hoje que não está rodando nem pelo menos o .NET 4.0 beta, não é um provedor. Mas, furando a parte da brincadeira, você não vai conseguir usar o End 4.0 no 3.5. Ele é do .NET 4.0. Você poderia usar o End Framework 1.0. Tem esse mapeamento, tem algumas restrições, né, para proxílio e algumas outras coisas. Mas o mapeamento aqui é a mesma coisa. Agora, um ponto importante para você. a gente vai ter essa versão lançada o E11 e o E12 de abril. Oficialmente. Então, você começa um projeto agora, quando você terminar o seu provedor já vai ter. Porque no dia que a Microsoft lança o runtime, é só ele atualizar lá, não tem desculpa. Entendeu? Oi? O runtime, isso, já foi, tá safo. Perguntas? Só para fechar aquela dúvida, eu dou um ponto save changes no último objeto distanciado, naquela mesma exemplo que a gente tinha dado, quando eu tenho chave estrangeira. Observe ali, eu criei um contexto com o using, tá vendo? Tá vendo o using ali, dados igual, pronto, eu jogo tudo aí dentro. É, porque eu vou chamar o save do dados, que é o contexto principal. Na sequência, Tranquilo, para você, é transparente. Por isso que eu botei dentro desse contexto aí. Ele tá preso aqui dentro. Ah, uma outra coisa legal, né, pessoal? Fechar a conexão, abrir conexão. Isso não dá problema nenhum, né, em aplicações com a D.Rot.net. Nenhum. Encontro isso todo dia em projetos. O cara roda, roda, depois de dois dias rodando, mata o banco de dados. Porque alguém esqueceu de fechar, dá um close, né? Básico. Eu fiz algum close aqui, alguma coisa aqui. Não existe. Não sei nem se tem banco de dados. Não sei nem onde é que tá sendo gravada essa informação. Então, tá grande, mas a gente consegue. É nesse objetivo que a gente vai chegando. mais uma vez, eu vou deixar o blog aí pra vocês, o contato. Quem quiser conversar mais um pouco, eu tô aqui pelo evento, eu tô na área ali de... embaixo do banner de desenvolvimento. Então, a gente pode continuar essa conversa. E mais um obrigado pra vocês, né? Passe pra frente essa informação. Valeu! Quem quiser falar também, tamo aqui. Valeu!